Bom dia, Gustavo, Marieta e a todos. Estamos aqui no estúdio da TV Alemes com o deputado Pedro Pedro Cianeto, do PSD. Obrigado, deputado, por estar conosco. Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos aqui da TV Assembleia. Deputado, o senhor já trouxe alguns temas de muita relevância para o debate lá na tribuna, nas sessões. A gente já teve financiamento hospitalar, reforma tributária e também a questão habitacional. Que outro tema o senhor pretende trazer hoje, por exemplo, para a tribuna? Olha, acho que o mandato tem que ser um instrumento de enfrentamento dos grandes temas que afligem a sociedade do Mato Grosso do Sul. Como você bem colocou, eu elegi alguns temas que são críticos na nossa visão, que nós precisamos discutir aqui no nosso estado. E hoje eu vou ocupar a tribuna para falar da questão da assistência social. Esse que é um segmento que muitas vezes não tem sido prestigiado pelos governos e nós temos uma sociedade com uma série de mazelas e que nós precisamos ter, além de uma estratégia econômica forte, uma espécie de colchão de proteção social para aquelas pessoas que tenham maior vulnerabilidade. Sejam crianças no contraturno escolar, pessoas com deficiência, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica. Então eu quero poder discutir esse tema na forma de nós termos uma política de financiamento desse tipo de ação. E esse é um dos bandeiras que eu quero colocar no meu mandato. Quando a gente fala de assistência social, a gente já tem vários programas também. Uma forma é de fazer também não só a fiscalização, que é um dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, como também aperfeiçoando essa política. É verdade. Mas nós temos hoje um problema de subfinanciamento dessas atividades. Vejam, por exemplo, uma entidade que faz o trabalho no contraturno escolar com crianças. Recebe, por exemplo, hoje no município de Campo Grande, cerca de R$100 por mês para fazer esse trabalho. É um valor muito pouco, muito baixo. E eu gostaria de poder fazer um trabalho para que nós aumentássemos. Os asilos aqui de Campo Grande, você pega a Cirfa, a Casa do Aconchego, a antiga Casa de Abraão, seu asilo São João Bosco. Então essas entidades recebem valores baixos para aquele trabalho que fazem. A Pestalozzi, o Juliano Varela, diversas entidades que também têm um valor relativamente baixo. Então o que eu quero ver? Se nós podemos elaborar uma política pública, apresentar um projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade das empresas concessionárias do serviço público, tal como Energiza, tal como a MS Gás, tal como a Sanesu, que é uma empresa pública. As empresas que tiveram, receberam alguma PPP, fizeram uma parceria público-privada com o governo, que tenham obrigatoriedade de depositar 2% do seu imposto de renda, que já seria pago normalmente para o fisco, para a Receita Federal, que possam depositar, de um lado, no Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, e no Fundo Estadual de Proteção da Pessoa Idosa. Então nós vamos estabelecer essa obrigatoriedade, é impressionante que não exista essa obrigação até hoje, e nós vamos colocar um projeto de lei para que essas empresas possam colocar recursos, aportar dinheiro para que essas entidades possam fazer um trabalho de melhoria e de proteção da nossa sociedade. Falando de dinheiro, a gente tem aí, tramitando no Congresso Nacional, a questão da reforma tributária. Já passou um bom tempo em relação a isso, né? Como o Parlamento Estadual pode colaborar dentro dessa discussão, porque, querendo ou não, seremos impactados? Olha, esse é um tema extremamente importante. Embora seja um tema nacional, definido pelo Congresso Nacional, seja Câmara Federal, seja Senado, eu penso que o Mato Grosso do Sul, primeiro, precisa se posicionar com relação a esse tema. Então nós precisamos fazer os debates em nível local para ver qual é a proposta de reforma tributária nacional que atende aos interesses do Mato Grosso do Sul. Eu ocupei a tribuna na semana passada para discutir esse tema, e nós temos hoje, basicamente, duas PECs, propostas de emenda constitucional, versando sobre o tema. Uma é a PEC 110, que está hoje no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara. Cada uma delas possui variações sobre o mesmo tema, mas existe a possibilidade de unificação de alguns tributos. Eu me preocupo, especificamente, numa reforma tributária que retire do Mato Grosso do Sul a capacidade de conceder incentivos fiscais para incentivar empresas nascentes ou empresas que queiram vir aqui para o nosso Estado. Nós tivemos, nos últimos 20 ou 30 anos, um grande sucesso, até em nível nacional, ao conseguir a industrialização do nosso Estado. Casos de Três Lagoas, de toda a região do Bolsão, de Dourados, das grandes cidades que estão conseguindo atrair grandes indústrias. E se nós perdermos esse instrumento de atração dessas novas indústrias, eu temo que possa haver o comprometimento da estratégia de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E outro tema que está sendo colocado é uma eventual elevação da carga tributária do agronegócio. Isso nos preocupa, não só do agronegócio, como da agricultura familiar e dos produtos da cesta básica. Então, nós estamos muito vigilantes a essas propostas que estão aí, porque se vierem dessa forma, não atendem o Mato Grosso do Sul. Um último detalhe, o senhor está participando de uma comissão para atualização do regimento interno aqui da Casa de Leis, junto com o deputado Pedro Kemp e também com o deputado Júnior Mock. Sim. Você já tem se reunido, inclusive, para tratar desses assuntos. Algumas questões e mudanças no modelo de sessão, podendo ser híbrido, que foi aí uma tecnologia adotada durante a pandemia. Tem mais algumas outras novidades que a gente pode esperar nesse trabalho? Olha, ontem nós fizemos uma discussão sobre esse tema e uma das ideias que foram colocadas é que, de um lado, a sessão híbrida, com a de venda da nova tecnologia, e acho que isso é uma realidade, o trabalho remoto no mundo como um todo, ela vai sempre existir e tem que estar contemplada no nosso regimento. No entanto, como nós não estamos vivendo mais num período de pandemia, como nós não estamos mais num período de excepcionalidade, onde haja risco para o parlamentar ou para a sociedade para estar aqui, então nós queremos colocar isso como um caráter excepcional e voltando e prestigiando mais as sessões presenciais. Afinal, o parlamento precisa funcionar, afinal a sociedade quer o parlamento funcionando, quer vir aqui, quer poder participar das sessões, então nós vamos estabelecer regras para a sessão remota e para a sessão presencial. E aqueles que queiram e precisem, em questões, nessas hipóteses, fazer uma participação remota, que possam fazê-lo em apenas alguns momentos da sessão e não em todas, justamente para prestigiar aqueles parlamentares que estão aqui presencialmente. Lembrando que essas mudanças foram solicitadas pela mesa diretora, especificamente pelo presidente Gerson Claro. Muito obrigado, deputado, por estar conosco nesta edição. Obrigado, Kleber, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. E a gente volta agora com o Gustavo Mariteiro.